O que é que eu fui fazer ontem? Ontem foi um dia especial, foi um dia inesquecível Foi, pá, uma loucura do caralho Update Slayer, não deixam 2 euros Finalmente, velho, agora sim, uma tarde mais interessante Este jogo foi cansativo, estou super reventado, mano Já estive ali aos berros com a televisão A Margarida não me diz nada, não é? Nós já estamos juntos há muito tempo, a Margarida sabe Perfeitamente, sabes o que é que ela foi fazer? Pôs-se a passar a ferro Hã? Está a ver? Pôs-se a passar a ferro ao meu lado, estávamos a ver o jogo Começo-me a irritar como o caralho, a Margarida levanta Se vai buscar a máquina de passar a ferro e põe-se a passar a ferro Pá, sinceramente, tipo O calor não me fez diferença nenhuma, está calor Mas o calor já era tanto Que eu podia estar dentro do micro-ondas Que era igual Percebem? Um gajo já estava mesmo, 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 mesmo fodido Eu ontem tinha que fazer a gravação para a RTP Arena Quando eu vou Estou a ver a cena Vocês vão morrer com esta merda Quando eu vou Acordar a Margarida Levanto, tomo um pequeno almoço E o caralho Chega a Margarida A Margarida dormi na cama Como é que é, bu? Siga lá Olha, siga a gravar Acorda, temos que ir gravar a RTP Porque eu quero ir streamar Vira-se a Margarida É, amor Estou-me a sentir mal E não sei o que Eu não sei o que mais E eu, pronto Dormo mais um bocado Olhei para as horas Também era bué da sede E eu, pronto Também, pronto Caga nisso Ok, querido Então vá Eu venho-te acordar daqui A duas horas Passado três horas Vou buscar a Margarida Margarida tranquila Ah, já estou melhor E o caralho Passei insónios Não dormi nada Não sei o que Ó, querido É só gravar a RTP Que depois voltas a dormir Ajuda-me só nas cenas Eu estou a fazer a notícia E o caralho Aquilo a gravar, não é? Aquilo a gravar Estou a fazer a notícia Bá, 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 bá CSGO E o caralho Começa a cair o papel Tipo, o papel Ela estava a segurar o papel por baixo E o papel começou a cair para a frente Estão a ver? Começa a dobrar o papel E eu Olho para aquela Pá, 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 pá Eu, eu Tipo, do género Foda-se Eu vou-me passar dos cornos, não é? You have one job, não é? É tipo, pegar na puta da folha Pá, 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 pá De um momento para o outro Vejo o papel assim A cair mesmo para o lado Tipo, em vez de ser só para baixo Começa a cair para o lado Olho para cima E a Margarida BAM! Caiu para o lado Quebra de tensão A minha reação na cadeira foi assim What the fuck? Pá, nem sequer saí Por cima estava com o fio do microfone E o caralho Tipo, foi assim BAM! E eu Atão! Foda-se! Chego lá Atão, o que é que aconteceu? Não sei o que, não sei o que mais Estás-te a sentir bem? Não sei o que mais O que é que foi? E ela Quebra de tensão Ok, ok, ok Vou-te buscar água com açúcar Não sei o que Vou já preparar coisas para comer Peguei a alcool Meti em cima da cama Dei-lhe água com açúcar Água com açúcar Dei-lhe logo aqui no chão Fui logo buscar Dei-lhe água com açúcar Peguei a alcool Meti na cama Não sei o que Gravei eu a RTP Arena Tipo, foi uma confusão do caralho Estás a ver? Porque pronto Aquilo, tipo Tem que se ver os takes Portanto, olha Foi uma confusão descomunal Depois Pá, fiquei com ela Na hora de almoço Para ela recuperar E não sei o que mais Pronto, tudo bem Ela começou-se a sentir melhor Disse, não queria ir ao hospital Nem nada Pronto, foi uma quebra de tensão E ela adormeceu logo a seguir Portanto, ela comeu E adormeceu no sofá Peguei eu outra vez nela Levei-a para a cama outra vez Lá ficou a dormir a tarde toda Pá, eu preocupado Não sei o que mais Olho para as horas Eram tipo, já o quê? Duas e meia da tarde Pá, duas e meia da tarde Eu tinha um jantar marcado Às sete da tarde Foda-se Vou ligar a stream Quatro horas Ou caralho que estou fodido Tipo, isto não Uma stream como esta Tipo, não pode funcionar Três horas Pronto, ok E depois O que é que eu fui fazer? Tipo, às sete da tarde Fizemos uma reserva Num restaurante Ao pé do Casino de Portugal Porque, tipo Eu falei com o Cura Tipo, da cena de jantarmos E o Cura disse que Pá, acima de tudo Eu apeteço-me comer carne E eu, está-se bem Então, vamos arranjar Um restaurante de carne É uma coisa normal, não é? Tipo, um gajo dizer Eu quero carne O problema é que Eu não como carne Em restaurantes nenhums Eu normalmente Quando vou Carne como em casa, não é? Eu como sempre em casa E como sempre carne, quase Então, tipo Quando vou comer fora Tipo, vou comer peixe Normalmente E eu, foda-se Olha que isto agora está fudido Que restaurante de carne Como deve ser? Como é que a gente se vai safar E o caralho? Pá, fomos vir à internet Falámos com o Chutes Também O Chutes também veio E basicamente Fomos três casais Jantar fora Fui eu a Margarida O Cura e a namorada O Chutes e a namorada E eu, é pá, pronto Fomos para lá Para o restaurante E o caralho Bem Pá, vocês não têm noção, não é? Tipo Como é que eu vos hei de explicar isto? Tudo no vape Cá fora e não sei o quê O gajo reconhece logo o Cura Ainda para mais propósito No último videoclipe O gajo aparece como ao caralho E pá E um gajo chega lá Eu não conhecia, não é? Eu não conhecia, pá E vocês têm que perceber que Quer sequer a quer não Um gajo Pá Como é que eu vos hei de dizer? Tipo, um gajo Fica sempre com algumas impressões Com algumas impressões, não é? E, é pá Chego lá Vocês não têm noção, mano Vocês não têm noção Pá, é impossível de explicar Ok? Completamente ao lado De tudo o que eu tinha pensado, mano O gajo primeiro É um gajo Estupidamente criativo, não? O gajo é tipo genial Estão a ver? Estão a ver? É daquelas pessoas Com quem tu estás a falar E tu dizes assim Foda-se, este gajo é bem inteligente Foda-se Estão a ver? Pronto Pá Depois É pá O gajo é uma pessoa super pacata Super tranquila Super humilde Super simpática Mas não é uma pessoa Que te atropela a falar E o caralho Não É tipo Pá, não sei Mas é uma pessoa interessante Estás a ver? Tipo, a puxar tópicos Para cima da mesa Falámos de tudo Vocês não têm noção Falámos de tudo, meu Que foi ridículo Falámos desde política Interna Política externa Pá Cenas tipo Sei lá Discutimos Discutimos estudos Sociais Tipo, merdas Que vimos há pouco tempo E que saíram para cima da mesa Sei lá Discutimos cenas de família Cenas de 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 Epá Vocês passavam-se da cabeça Ok? Tipo Nem no meu melhor sonho Estás a ver? Epá Nem no meu melhor sonho Pensei que o gajo fosse assim O gajo é tipo genial, mano Tipo Eu fiquei completamente estúpido Tudo bem que ele já tem alguma idade Tem 30 anos Portanto, eu não fui jantar com um miúdo de 18 anos Mas foda-se Eu nunca pensei, caralho O gajo é tipo É multifacetado Eram quase 4 da manhã Estávamos à beira do rio a falar, caralho Estavam as gajas todas sentadas A olhar para nós A queixar-se Que tinham que ir à casa do banho E a gente vai ao casino Foda-se Pá, vai ao casino O casino é já ali Foda-se Vais ali ao casino Com as tuas amigas E vais à casa do banho Deixa-nos estar aqui A Margarida virou-se para mim E diz-me mesmo Bem, tu curtiste mesmo do correio Foda-se o morro E pá, tu não tens noção É daquelas pessoas Que dá para fazer uma conversa Mas do género Nós tivemos que parar a conversa Ok? Nós tivemos que parar a conversa Porque já estávamos a entrar Noutra merda Que íamos sair dali de manhã Pá E Eu quando cheguei a casa Vinha super contente Para vos contar a cena Do género Foda-se Nós temos gajos Que são gigantes em Portugal Que são tipo Gajos que partem pedra E que são Pá Gostos ou não São gajos Que Que metem a bandeira Às costas E que fazem a diferença E o caralho Pá E depois como pessoas Foda-se Mano Não sei Pá Pá De uma humildade De uma simplicidade Boé direto Boé tranquilo Pá Pá Caguem nisso Pá Não sei né Não sei Não sei como é que um gajo consegue Não sei como é que um gajo Vos consegue melhor Explicar isto Pá Fiquei mesmo Pá Fiquei mesmo Muito Surpreendido pela positiva Acho que vamos ter aqui Uma demo de um gajo Meter as mãos na cabeça Porque parece-me ser um gajo Que pagou 5€ Pá Espera que eu faça um milagre Do género Não trabalha nada Não se preocupa com um caralho Mas vou pagar 5€ A um coach Para vencer uma salfa Porque ontem estava-se a queixar Que me via Sem qualidade nenhuma Aos pixels lá da China Quando ele está nas tours E o caralho E eu disse Bem É o único gajo Que acha que eu sou um gajo giro Porque cheio de pixels Um gajo até nem fica muito mal Um gajo olha para aqui lá Coitado O gajo até é engraçado Só que os pixels Estão a foder o esquema todo Eu vou-me sentar à mesa Com um gajo Que não tenha qualquer tipo Que não tenha grande proximidade Com o público Imagina Eu agora vou falar Com o Bruno Fernandes Bem Com o Bruno Fernandes não pode ser Porque eu dava-lhe uma puta De um rotativo Estás a ver Ficava com as duas orelhas No mesmo lado Estás a ver Era só o que eu te dizia P.S. O Hugo é gordo Tal como o Moraes Tenhas a certeza? É que há gordos e gordos Caralho Tanto que a XL A Moshe XL Foi feita no Altice Por causa das portas Porque havia a hipótese Do Moraes de ir Não é? E então fizeram no Altice Exatamente Ah no Altice é bonito E não sei o que Não podia ter sido na Phil Mas a Phil tinha as portas Mais pequenas E por causa da eventualidade Do Moraes poder ir Os gajos fizeram no Altice Por causa das portas Serem mais largas Para o Moraes passar Este gajos está a sentir Este gajos está a sentir Este gajos está a sentir Caralho Este é que está a sentir Do caralho Muito bom It means an amazing effort É verdade É verdade Por assim disparam para eles Tu entra a espalha Matas o que tens que matar De lado E depois escondes-te logo Não há treinos É tchau tchau O gajo tem muito jeito Para jogar CS Posso dizer que aquele Chico Aquele Chico tem Tem uma carreira À frente dele E se cabe Espetacular Eu estou super cansado Não tens noção Eu vejo Portugal Eu acabo o jogo Portugal Parece que estava a jogar eu Aquilo é Dar-me uma puta De um stress Para tu veres A Margarida estava A ver o jogo comigo Levantou-se Foi passar a ferro Eu já estava a gritar Com a televisão Às tantas já estava A mandar tudo para o caralho DMG Mocado já temos nem Para ver a seguir A tua Pronto ele diz Roger Net É porque sim Affirmative Eu já tenho um Olha já estás a falar De jantar O homem já se fodeu todo Andá cá a ver Quanto má Pronto e depois Os deuses do CS Não perdoam Fazes este tipo De aberrações Chega ali What is love Baby don't hurt me Baby don't hurt me No more E fodeu-te de borla Esta play existe Claro que existe Mas em termos de suporte E de utility Não pode ser Feita assim Olha matou-lo mesmo What the fuck O outro filho da puta Foi-se mostrar para ele E não te viu É pá Foda-se Mano A sério Pá A DMG funciona Pelo visto What the fuck E aí Obrigado.